12 horas e 19 minutos na noite dessa terça-feira faleceu o ex-técnico do time América Amadeu Teixeira, um grande ícone do futebol amazonense. Quem vai trazer as informações pra gente agora sobre o velório é a repórter Priscila Mello aqui na tela. Pois é, Márcia, o velório do ex-técnico e presidente do time América está sendo aqui no ginásio poliesportivo do Amazonas, a antiga Arena Amadeu Teixeira, local onde recebeu o nome dele como homenagem em 2007. Amadeu Teixeira tinha 91 anos e é muito reconhecido principalmente no esporte amazonense. Ele ficou à frente do América como presidente e técnico por 53 anos. Se a gente falar no senhor Amadeu, a gente precisa focar no América, né? Que o América era a vida dele e o América era o Amadeu Teixeira. Amadeu era um exemplo de pessoa, foi um exemplo de pessoa. Ele serviu de exemplo inclusive pra nossa família. Nossa família é muito conhecida em Manaus porque a gente se espelhava também no Amadeu Teixeira. Ele estava internado na UTI há cerca de três meses em um hospital particular aqui de Manaus. Amadeu sofreu um acidente doméstico, ele caiu em casa e teve o pulmão perfurado por uma das costelas fraturadas. E na noite dessa terça-feira ele teve falência múltipla dos órgãos e como ele é um dos principais ícones do esporte amazonense, como eu falei anteriormente, os amigos e familiares vieram prestar hoje a última homenagem. O enterro de Amadeu Teixeira vai ser hoje à tarde no cemitério São João Batista, zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila Mello que traz aí a notícia de mais essa perda. Morreu com 91 anos, só pode ser porque passou a vida inteira fazendo o que gostava na vida. Porque 91 anos não é todo mundo que chega a essa idade. Vai deixar muita saudade no esporte. E lembrando vocês que estão aí do outro lado, que a Arena Amadeu Teixeira recebia o nome em homenagem a ele e depois teve que ser trocado esse nome devido a uma lei que determina que nenhuma instituição pública, nenhuma rua, nada que seja de uso público comum do povo pode ter nomes de pessoas vivas. E agora a Arena volta a se chamar Amadeu Teixeira depois do falecimento desse grande ícone do futebol amazonense. As nossas lamentações à família e à toda a nação do futebol aqui do Amazonense. E olha só, na madrugada desta quarta-feira, três homens trocaram tiros com a polícia depois de cometerem assalto a ônibus. Um deles acabou morto. Você acredita nisso, Márcia? Acredito. Você acredita? Porque é mais um caso de assalto a ônibus e assalto nos transportes públicos que acaba em morte. Antes, o bandido que é um pai de família. Vamos acompanhar aqui as informações com o Juscelio Paiva. Pois é, foi isso mesmo. Desde o mês passado, os policiais militares da 8ª SICOM monitoravam três assaltantes de ônibus do transporte público aqui da capital e também assaltantes de micro-ônibus como esse aqui, do transporte especial, que trafegam aqui na área do Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Ontem à noite, inclusive, segundo a PM, eles assaltaram ônibus do transporte coletivo aqui na Avenida Rio Negro. E depois disso, segundo os PMs, o alvo dos assaltantes era outro micro-ônibus do transporte especial. Só que a polícia conseguiu intervir. Mas durante a ação de abordagem, eles reagiram, estavam armados e trocaram tiros com a PM. Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado e caiu exatamente aqui neste ponto, onde ainda há marcas de sangue. Ele foi identificado como um jovem de 20 anos, identificado aí como Leandro Santos da Silva, que morreu com quatro tiros nas costas. Inclusive, a polícia ainda encontrou o Leandro com uma arma caseira, calibre 12, aqui neste ponto. Depois disso, o SAMU ainda foi acionado, ainda tentou salvar a vida aqui do assaltante, mas ele não resistiu e morreu aqui no local. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Então, mais uma ação da PM. Segundo a 8ª SICOM informou, esse mesmo trio é suspeito aí de ter assaltado desde o mês passado pelo menos 20 coletivos nessa área aqui do Santo Agostinho. E nós, inclusive, conversamos com o motorista do transporte especial que relatou essa onda de assalto aqui nessa área da cidade. Já teve a quantidade de assalto que aconteceu assim? Já, porque às vezes estão de moto, às vezes estão a pé. Quando estão a pé, é difícil de escapar. Agora, de moto, a gente joga em cima e sai fora. Ok, a gente vê mais um caso aí de assalto que termina mal para quem está no mal. É o que a gente fala sempre aqui, né? Para bandido, tem dois destinos. Ou é a morte ou é a cadeia. E olha só, o motorista de 30 anos foi preso e confessou ter matado o sogro com a própria arma da vítima na zona norte da capital. A família diz que a vítima agredida já chegou a estuprar a filha e a companheira Marcela. Olha só que história escabrosa. Quem traz os detalhes para a gente também aqui na tela é o Juscelio Paiva. Pois é, Márcia, é um crime que nós podemos dizer que foi uma tragédia em família, né? Foi no final do mês passado, em uma casa lá na zona norte da capital, onde um motorista de 30 anos, ele que foi apresentado hoje aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, o Andrelino Mesquita Maia, ele foi preso depois de confessar à polícia que foi ele o autor dos disparos que vitimou, né? O encarregado em manutenção, Aldivane da Costa Nascimento. Ele foi morto aí com três tiros na própria casa dele. Só que a polícia, a partir disso, começou a investigar e descobriu aí que o Genro era suspeito de ter matado aí o sogro. Mas quem vai explicar mais detalhes sobre a dinâmica desse crime é o delegado Torquato Moussa, aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Delegado, foram aí poucos dias de investigação e vocês chegaram aí a elucidar realmente esse crime, uma tragédia em família. É, de fato, como bem dito anteriormente por você, trata-se na verdade de uma história de uma tragédia familiar, onde já de longa data aconteciam violências físicas e sexuais contra a esposa da vítima, no caso Aldivane. No dia do fato em si, ali já, como todos estavam consumindo bebidas alcoólicas desde de manhã, durante o período da noite a vítima, no caso Aldivane, foi para cima de novo da sua esposa na tentativa ali de realizar, pelo menos de início, uma violência física. Quando a pessoa presa, aqui no caso Andrelino, desceu da sua residência para ajudar e tentar ali apaziguar aquela situação, momento este houve uma briga corporal entre quem foi preso, Aldivane, entre a vítima e o autor. Dentro dessa briga, inicialmente ali no momento para alguém tentar ficar com a arma, houve um disparo, onde não acertou em ninguém. Essa briga ainda continuou entre ambos, o autor conseguiu ali ainda ganhar essa arma, ficar com a arma, só que a vítima, no caso Aldivane, foi para cima das três pessoas que se encontravam dentro da residência, tentar agredir ali fisicamente. momento este, que com o calor da discussão somado à bebida alcoólica, o preso, no caso, efetuou três disparos e acabou se evadindo do local. Muito obrigado ao delegado Torquato Moussa. E agora, Márcia, a arma, o revólver calibre .38, usado aí, né, foi, era inclusive do Aldivane. Agora, outra coisa, Márcia, nós conversamos aqui com o advogado, né, da filha do Aldivane, que, apesar dessa situação toda aí que terminou na morte, ela relatou já ter sido vítima de violência sexual do próprio pai e durante os depoimentos, a ex-mulher, né, agora viúva do Aldivane, delatou também as agressões, né, tanto físicas como também de violência sexual. Ela foi vítima de abuso sexual quando tinha aproximadamente entre oito e dez anos. Por ser um pai autoritário, ele usava do seu poder familiar para intimidar tanto a esposa, com quem conviveu aproximadamente 30 anos, quanto os filhos. O Andrelino, ele foi indiciado pelo crime de homicídio e deve seguir agora para um presídio aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelo. Estoura a sirene, estoura a sirene, Ricardinho, porque para esse daí já era. Foi para trás das grades. Fez besteira, meu amigo? Já era! Já era! Parabéns aí à polícia que colocou atrás das grades esse marginal. Vamos trocar de assunto agora, dar uma freada aí, Ricardinho, porque a Márcia já está na nossa Copa com boa companhia. Vamos falar de almoço, minha gente, que tem dois almoços lá do Ed Sabor Natural. Ed, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Obrigada a vocês. E vamos embora aqui, olha, vai dizer alô, tá? A gente vai lá para flores, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Alô, alô, alô. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Valeu! Valeu! Mas eu fiquei nervosa, gente. Eu não posso que eu fico nervosa. E eu lembro cola. Almoço saudável. Pode dar cola, pode dar cola. Obrigada, Ed. Obrigada, gente. Bruninho, a gente saiu o programa com comida, que a hora está destruído o negócio aqui, e com música. Muita música com Márden Judson. Eu sou o Márden Judson aqui, participador. Participador foi ótimo, né? Participante! Participador, participante do nosso Art Music. Meninos, obrigado aqui também, viu? Obrigado, Fidel. Obrigado, Thay. E vamos de música. Vamos encerrar o programa com muita música. Vai, canta aí. Vai, canta aí. In it all, not all before, that's all now It keep me coming back for more Baby, you want that I want You will lie, you will in my arms I fight it hard to believe, you will have love In love, it's all that I need And I fight it in your heart It isn't too hard to see